Música Dos combates Tenham sido um assiduor Mas ao vencer eu também posso me ferir Falam por aí que a minha força é demais Sem ver que o mundo tem que ver O desconto do meu pesado Saibam pois que ao cair eu oro ao meu Deus Saibam que me levanta se estou só Espada e punho estou a chorar Pois dentro da madrugada Que só um menino há Descobrindo o escuro encontrar a paz De Jesus a armadura é morais Dizem por aí que o fim ninguém vai derrotar Sem ter meus inimigos que me tentam separar Saibam pois que ao cair eu oro ao meu Deus Saibam que alguém é fim que me levanta se estou só Espada e punho estou a chorar Pois dentro da madrugada Sou um menino há Saibam pois que ao cair eu oro ao meu Deus Saibam que alguém é fim me levanta se estou só Espada e que ao cair eu oro ao meu Deus Estou a chorar Estou a chorar Pois dentro da madrugada Quem não me levanta se estou só Espada e que ao cair eu oro ao meu Deus Se eu oro ao meu Deus Sou um menino há Amém.